A gente se indigna, é indignante, e o conhecimento vai trazer indignação na cabeça de vocês. Isso é uma coisa que o André lá de trás, quando eu era um bom bovino gadoso, eu não entendia nada de economia, eu não entendia nada, cara. E eu comecei a pagar um monte de imposto, um monte de coisa, e eu via que... Chegou um ponto na minha vida, eu já contei isso milhares de vezes aqui, eu acho. Chegou um ponto que quanto mais dinheiro eu ganhava, quanto mais eu produzia... Ó, vou contar pra vocês aqui, quanto mais eu produzia, menos eu ganhava. Chegou um ponto, chegou esse ponto, galera, desculpa. Chegou o ponto ali onde, ah, minha empresa agora... Eu lembro até hoje, a empresa faturou cem mil reais pela primeira vez, uou, show de bola! Sabe, alguns meses depois a gente tava faturando meio milhão por mês. E aí tu vê que, opa, mas eu tô faturando cinco vezes mais, não ganho cinco vezes mais, ganho só o dobro? Não, agora eu tô faturando um milhão, aí eu ganhava menos do que eu ganhava quando eu faturava trezentos e cinquenta mil. Por quê? E aí eu comecei a pensar assim, cara, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa de errado, que quando eu faturava cem mil, eu ganhava a mesma coisa de quando eu faturava trezentos mil, e quando, e aí, depois, quinhentos mil, eu ganhava... Tem uma coisa de errado aqui. E aí eu pensei assim, cara, como é que eu aprendo sobre economia? Eu, um esfavelado com supletivo de segundo grau. Joguei no Google, no Google, o que é inflação? O que é índice IPCA? O que é IGPM? O que é juros? O que é juros composto? O que é não sei o que lá? Opa, o que é tributos? O que é imposto composto? O que é ST? O que é IPI? O que é COFINS? O que é isso? Pra onde é que tá indo esse dinheiro? E aí tu começa a ler ali, o que é economia austríaca? Ah, olha só, que legal esse livro sobre economia e dinheiro do Ludwig von Mises. E tu começou ali. Galera, e é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nos próximos quatro anos, nos próximos quatro anos, a gente tem que estudar a economia austríaca, a gente tem que aliar, transformar, trazer pessoas boas. Os bons têm que andar com os bons. Eu sou um pouco radical nessa questão. Eu sou um pouco radical, tipo assim, eu quero que você tenha liberdade de expressão pra falar o que você quiser na internet. Mas eu não sou obrigado a escutar, eu não sou obrigado também a você ter um amigo. Entendeu? Mas eu quero que todo esquerdista, eu quero que todos eles tenham a liberdade de expressão pra falar o que eles quiserem na internet. Entendeu? Eu não sou obrigado a escutar. E aí vem aquela parada, o Francisco comentou ali. A evolução natural do ser humano. Fiz um corte na live aqui um tempo atrás. Todos nós nascemos socialistas. Minhas filhas são socialistas. Sabia que as minhas filhas são socialistas? Eu tenho uma filha de sete anos e uma de quatro anos. E elas são socialistas. Todo mundo nasce socialista, irmão. Todo mundo quer que todo mundo seja a mesma coisa, que todo mundo é igual, que todo mundo tem os mesmos presentes, que todo mundo ganha a mesma coisa. Sacou? E aí tu começa a trabalhar. E aí tu começa aí, tu pega o teu primeiro contra-cheque, tu vê lá, pum, contribuição sindical. O que que é isso? O que que é esses impostos? O que que são esses descontos? O que que é isso? E aí tu começa a ir pro lado do conservadorismo. Começa a ir pro lado do conservadorismo. E o conservadorismo, um tempo atrás, eu achava que era aquele cara que lia a Bíblia e ficava tentando converter outras pessoas na rua. Não, não é isso. Desculpa, tá? Mas tu passa a ser mais conservador. Tu passa a não querer que todo mundo seja igual. Se eu estou trabalhando mais, me esforçando mais, tendo mais resultado, faturando mais, desculpa, eu estou colhendo os frutos do meu trabalho. Aí tu começa a ser o quê? Tu começa a ser um conservador. E aí tu começa ali a pagar imposto de renda. Aí tu começa a ver todos os impostos que tu compra. Aí, pô, eu comprei essa placa de vídeo aqui. Sabe quanto é que tem de imposto nessa placa de vídeo aqui? Sabe quanto que tem de imposto nessa placa de vídeo que custa R$7.200? 30%. De 28% a 32% de imposto nessa placa de vídeo. Na verdade, num computador gamer tem de 28% a 32%. Na placa de vídeo, eu acho que só tem 17%. E aí tu começa a ver isso, tu fala assim, cara, tem uma coisa errada aí. E aí tu começa a virar meio liberal. E liberal não é gente boa. Mas tu começa a ser mais liberal. Tu começa a pensar assim, não, tem que ter alguma coisa aqui. E ao meu ver, o último estágio da evolução é quando você nota quem é o teu real inimigo. O último estado da evolução do ser humano é o ANCAP. Porque é quando a tua cabeça explode. É quando a tua cabeça explode e tu fala, caraca, vocês vão ter, se vocês não tiveram isso, vocês vão ter isso na vida de vocês em algum momento. Talvez não é agora, talvez não é daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Vocês vão ter essa explosão mental, que é vocês perceberem nitidamente. É a mesma coisa que, sabe que tem um filme, como é que é o nome daquele filme que o cara bota o óculos e vê tudo real? Não lembro agora. Esqueci, desculpa. Vocês vão colocar o óculos da realidade e ver assim, cara... O estado é o meu maior inimigo. Eu arrisco a dizer pra vocês aí de casa hoje. Eles vivem. They live. Valeu, toast. They lived. É o nome do... É Eles vivem. O filme. E vocês vão ver assim, o estado é o meu maior inimigo. E aí a gente pode entrar aqui e ficar horas falando sobre isso. Sobre se não fosse o estado, o que seria do SUS, como o pobre teria, né? E tem tudo, tem vídeo disso aqui no canal. Tem eu criticando o SUS, falando como que seria o Brasil sem o SUS, como que seria o Brasil sem as estatais, como que seria o Brasil sem nada disso. A minha pergunta que eu vou deixar aqui pra vocês, que estão daqui a pouco... Pô, esse cara tá comentando uma parada meio esquisita. Eu vou te falar um negócio. Realmente, talvez hoje tu não tenha um plano de saúde, talvez hoje tu não tenha uma segurança privada, talvez hoje tu não tenha seguro na tua casa ou no teu carro. Mas eu vou te falar uma coisa. E se você ganhasse o dobro do dinheiro que você ganha hoje? Para pra pensar. André, eu sou um coitado, eu ganho R$1.600 por mês, R$1.500, sei lá. Mas se você ganhasse R$3.000, com R$3.000 por mês, com o dobro que você ganha hoje, você conseguiria pagar um plano de saúde? Se você duplicasse o seu salário, você conseguiria pagar um plano de saúde? Sim, já não precisa mais do SUS. Você conseguiria pagar seguro pra tua casa, seguro ali de vida, sei lá? Conseguiria. Também cabe dentro desse dinheiro. Você conseguiria com esse dinheiro fazer um investimento, um aportezinho mensal de, sei lá, R$200, R$300, R$400 por mês, pra gerar uma aposentadoria lá no final pra ti? Consegue também. Então tu também não precisa da aposentadoria do governo. Em algum momento na vida de vocês, eu demorei quase 40 anos pra perceber isso. Eu demorei 35 anos pra perceber isso. de que se eu não tivesse o Estado roubando praticamente 50% do... mais da metade de tudo que eu produzo, se eu não tivesse o Estado fazendo isso, eu teria dinheiro pra pagar um plano de saúde, um plano de aposentadoria e tudo mais. Aposentadoria é um esquema de pirâmide. Tem falando sobre aposentadoria aqui no canal também. A gente podia ficar uma live só falando desses conceitos básicos aqui. E liberar essa live e falar Live Masterclass de anarcocapitalismo e você não precisa do Estado porque o Estado é o seu maior inimigo. A gente poderia fazer isso. A gente até pode fazer isso. Seria legal a gente fazer isso. Vamos marcar, vamos marcar. Então no momento que tu... que aquela engrenagemzinha gira, e que tu fala, caraca, se eu não te... se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu conseguiria não precisar depender do Estado. E aí tu pensa, putz, cara... Tua cabeça vai explodir. Esse tipo de conhecimento vai fazer com que você coloque o óculos da verdade, como no filme Day Live, que o Toast lembrou pra nós aqui. Tu bota o óculos e tu vê tudo nítido, transparente na tua frente. Assim como eu vejo hoje, nítida e transparente, que essa invasão do STF vai prejudicar a direita brasileira. Porque todos nós vamos ser colocados no mesmo saco. Notem que eu não sou de direita, eu sou ANCAP. Eu sou ANCAP, irmão. Eu quero o fim do Estado. É diferente. Você luta... Tem uns que lutam pelo Lula, uns que lutam pelo Bolsonaro. Eu luto pelo fim dos dois. Eu luto pela liberdade absoluta e liberdade financeira de vocês aí de casa. É só isso que eu quero. E eu não tô te vendendo nada. Não tô te vendendo um curso, não tô te vendendo um livro, não tô te vendendo nada. Eu tô colocando sementinhas na cabeça de vocês pra vocês pesquisar uma outra coisinha e descobrir que as coisas não são como aquilo que você tem escutado a tua vida inteira. E eu demorei 35 anos pra aprender isso. 35 anos. Vai ver vídeo do André. Vai ver vídeo do André de 7, 8 anos atrás aí. O André batendo no peito. O André batendo no peito, falando assim... Eu pago 32% de imposto nesse produto antes de enviar para o meu cliente. Na verdade, eu enfio 32% de imposto no cu do meu cliente porque esse é o preço da liberdade. Entendeu? Esse é o preço para ajudar o SUS. Para ajudar a pagar lagosta. Para ajudar a pagar coisas legais para a sociedade. Entendeu? E aí tu começa a pensar... Irmão, eu não ganho... Eu como dono da empresa não ganho 32%. A NVIDIA, como criadora dessa placa de vídeo, que é a desenhista do chip. E a TSMC ou a Samsung que fez o chip. E a empresa que... Eles não ganham 32%, mas o governo ganha. Pessoal. Vocês vão ver isso. O libertário é a última evolução que tu tem. É a última evolução. Quando tu prega pela liberdade. Seja ela de expressão. Liberdade de expressão. Seja ela de liberdade econômica. Vocês... Nós vamos marcar. Vamos marcar essa live. Vamos marcar para a semana que vem. Vamos marcar para domingo que vem. A live Ancap com tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi sobre o Ancapistão. Ou tudo que eu aprendi que me vendiu como sendo um benefício e é um prejuízo. Vamos marcar para a semana que vem. Domingo que vem. Fechou? Só que precisamos bater a meta de membros aqui do canal. Se nós não batemos já. A gente já deve ter batido. Caraca. Pô. Aí você... Cara, eu falei. Vamos bater a meta de membros aqui do canal. Que é 6 membros por live. Mas a gente já bateu, né cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.